E aí galera do meu canal, hoje eu tô aqui trazendo um vídeo tão legal pra vocês de Free Fire, é um aviso, é um aviso de galera Amanhã a gente vai voltar a jogar Free Fire e vai ser as duas e meia da tarde gente Então gente, já que vocês gostaram desse aviso, como vocês já sabem que eu fiquei mais sem Free Fire né Alguns dias sem Free Fire, alguns 25 dias, 23 dias, sei lá Então gente, se vocês gostaram do meu aviso, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações aí Aí valeu